Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão. Alte-benota montado na falcon, cheio do torro, chamando atenção. Zona Leste de Tiradentes é nóis. Crime, sexo, amor, ilusão, a procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis, é time de quebra, time de vilão. Pou, pou! Freestyle aí, vocês merecem. Bota o beat aí, freestyle do champion. Chega aí, chega aí pra gemar quem quiser. Chega aí, chega aí. Acosta, caralho, dá um abraço aí. Ninguém quer, os caras é foda, mano, os caras é foda. Vai, pode botar. Ei, aham, 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 ei, 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 ah, 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 ah. Aê, ó. Aproveito a propaganda, vai ter batalha valendo 10 mil. Imagina essa premiação, nunca exista no Brasil. Mas o mais legal tudo é que é 5 de abril. Se eu ganhar vai ser presente de aniversário que nós conseguiu. Porque o meu é dia 4, faço 19 anos. Na minha mente eu já arquitetei um mapa de planos. Quem saiba eu ganho depois de fazer aniversário. Entre na batalha, pobre, saia milionário. Tudo bem que 10 mil não é o suficiente. Mas dá pra abrir uma empresa, fazer o dinheiro rodar igualmente. Então já sigo fazendo o verso mais consciente. Cada verso que eu planto, raiz é uma semente. Então sigo tranquilo com as ideias que tá aqui. Com os meus parceiros que foi ligeiro, mandando free. Moda hora, porque quando eu pego é pra fazer com amor. Guri pesadão representando o interior. Aqui tem os moleque também, da zona leste também. Da zona oeste que na carreira invete. É só cabra da peste. O bagulho é a trincheira que não é leste. Mas sobrevive quem só manda as verdadeiras. Pô. Se eu classifica pra ganhar 10 mil, vou mandar no free que nem o meme. Eu vou comprar o Nintendo Wii que eu nunca tive na vida. Mas eu vou chegar pesado rimando nessas batidas. Eu já ganhei 10 mil, eu posso ganhar de novo. Fazendo aquele freestyle interligando o povo. Não importa o mais velho ou o mais novo. Mas fazer freestyle então vale a pena ver de novo. Tá todo mundo aqui interligado. Tá geral focado, improvisado. Pra deixar o legado. Guri pisando nesse solo sagrado. E a devilzinha também veio deixar seu recado. Ezek também foi o campeão. De tá representando no nacional o Maranhão. JP não fica pra trás. Verso semelhante não é desgastante. Representante da estudantes. Estude antes pra abrir a boca. Pra falar de nós. Porque nós somos gueto e o gueto tem voz. E eu vou passando o microfone pra quem quer. Por isso que é freestyle e domino a ponta do pé. E a ponta do pé. Mas não é como o Messi. Quem sobe no final desce. E a gente não desmerece. Então eu te falo meu mano. Que isso aqui é a resta. E você não entendeu que é o... Cabra da peste. Caçando as peste de cabra. Por isso aqui cê se acaba. Pra entender que se quiser a tua mente. Apenas abra. Eu sou como coabara. Pois tô pensando a frente. Não sou o quadrante. Sou um figurante diferente. Eu vim pra fazer meu nome ou nome do interior. Interior tem voz. E eu mando um salve pro meu avô. Que já se foi. Por isso a jornada é o caminho. Pra nós entender que no final nós nunca tá sozinho. É um só caminho. Se cê souber a direção. Se cê não souber cê vai de ré. Então. Então né Jão. Não adianta cê ir com tudo. Com sede ao pote. Se você não entendeu que a bala vai pro seu pote. E as vezes o pódio vale algo. Mas as vezes também não. Então. Saiba pesar essa missão. Pois nem toda missão é desse nível. Isso é incrível. Se for pra descer nós é tão cruz. E missão impossível. A missão é impossível. Quando cê tem que treinar e manter o seu nível. Eu melhorei o meu freestyle fazendo isso daqui. Sentei na trocadilha. Eu o técnico apenas sendo um MC. Rimando tudo que vem na hora. E tudo que vem aqui. Eu sei que isso não é sobre nós. É sobre si. Cada um responde o seu próprio nome. Mas eu sei que na pista tem que ser sujeito homem. Minha autoestima já fala que eu sou gostosinho no azeite. Mas imagina dentro de um renegade. É outra fita tio. É outras paradas. Por isso que eu não paro de fazer improvisada. Mando um salve pra minha mina. Pra minha mãe. Pra minha irmã. Pro meu pai. Tipo Gê no podcast. Um salve pra todo mundo que quer. Mas isso aqui não é teste. Tá todo mundo unido. Zona Oeste. Zona Leste. Tá unido. Os irmãos tão ganhando. Eu sei que do evento até tão participando. Então MCs tentem. E treinem. É pressa seletiva. Por isso que nós rima de graça. Imagina quando tão remunerando. Tio. É dessa forma que nós tem que pensar. E não é somente Natal recompensar. É no que vai compensar. E no que cê vai pensar. Pois com dinheiro pra casar vai voltar. Não volta pra sua quebrada de mão e mente vazia. É a visão que nós passa. O MC da narrinha. Nós tem que entender. Que isso é compromisso. Mas quando a gente puder. Profissionalizar isso. É. Profissionaliza isso. Tipo profissionalizar de verdade. Primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade. Até porque minha mente não dá lag. Vim pra mostrar pra cada moleque. Que se eu consigo. Cê também consegue. Por isso. Cê sabe que eu tô no sapatinho. Fazendo um verso. Sabe que é do início ao fim. É muito mais do que chegar em lugares que ninguém tinha chegado. É deixar a porta aberta pra outros entrarem depois de mim. Essa é a parada. Por isso que eu incendeio. E meu verso aqui nunca que é feio. Até porque a gente tá fazendo arte. Ou seja. Até o Leonardo da Vinci. Pra participar desse sorteio. Por isso que eu vou seguir no free. Cê sabe que essa que é minha função de MC. Sinceramente eu tô no proceder. Agradeço a todos que acreditam no sonho. Salve DRD. Salve Rodrigo. Por isso sabe mano. Não condiz. Por tá aqui na aldeia. Juro eu tô muito feliz. Até porque o freestyle é sem problema. Um salve pra todo mundo que tá assistindo. Maranhão na cena. Alguns MCs até pensam que ganhar é pena de experiência. Pois eu vejo que nesse beat eu vou pra frente. Ganhar é experiência. Isso vou adquirir. Mas só de colar na aldeia. Esse é meu maior presente. De botar cara a tapa. De representar raiz. E de demonstrar que a gente tem sagacidade. Eu comecei no Discord. Só soltando minha voz. E tô mostrando que os menores de lá tem sua capacidade. Então se preparem que mais aqui vai colar. Que mais aqui seu talento eles vão mostrar. Que mais aqui vão demonstrar. E muitos MCs que desacreditam também irão calar. Eu fico feliz de ver representando o Coliseu. De também muitas vezes eu ser um problema. Mas também de tá colocando minha cara a tapa. E sempre tá defendendo aqui o meu tema. Sim, isso é importante. Por isso que isso é freestyle. Não importa se defende ou ataca. Eu sempre vou defender todas as mona. E vou colocar cara a tapa. Pois a gente tá no mapa. E tem que respeitar. Que a gente tá aqui. E tem que respeitar. Gente é da instrumental. E tem que respeitar. Quando tiver uma de nós representando. Mostrando nossa voz lá no nacional. Isso aí vai ter. Só pra finalizar. Por isso que agora no beat não será fim. Eu só quero mostrar que os moleque do Discord. Independente da plataforma. Também é que confiem em mim. Muito obrigado aí a todo mundo que tá assistindo. A todos os estados do país, mano. Em especial aí um recado aí. Pro Piauí, mano. Teresina. Todo mundo que tá aí assistindo. Felinho também. Tamo junto, família. E ó. Por hoje é só. Finalizamos hoje a primeira seletiva. Do Esquenta BDA 5 anos. É só um Esquenta, tá gente? Nesse Esquenta vai ser um sorteio pra vocês. De um carro zero quilômetro Renegade. Da Jeep. É, Jeep. Um iPhone 12. E um PS5. Isso que é só o Esquenta. Imagina na BDA 5 anos, gente. A gente quer fazer algo maior ainda. Então, mano. Se preparem. Que pela primeira vez na nossa história. A gente tá fazendo isso por vocês. E pelos MCs. Uma premiação também. Que nunca teve na BDA. De 10 mil reais. 10 mil, hein? Então, mano. Conto com vocês. Vamos soltar o link. Essa semana em todas as redes sociais. Então, se atentem, mano. Esperto. Vim então, mano. Vim então pra você concorrer e ganhar essa bodega. Então, um beijo no coração. Os vídeos estarão amanhã no YouTube. Espero vocês lá também. Compartilhando. E valeu. Pau no cu do Apolo. Tamo junto, família. Boa noite. Muito obrigado. Crime, sexo, amor, ilusão. A procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis. É time de quebra, time de vilão. O de Benó tá montado na falcão. Cheio do torro, chamando atenção. Zona Leste, tiradentes, é nóis. Crime, sexo, amor, ilusão. A procura de um milhão. Zona Leste de São Paulo é nóis. É time de quebra, time de vilão.